E nós continuamos com informações da região norte, vamos ao vivo agora na participação do Matheus Fulã, que fala de uma perseguição que terminou com a prisão de um homem de 62 anos por tentativa de homicídio. Onde foi o que aconteceu? Vamos saber agora com ele. Matheus Fulã, um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Zanotto, ótima tarde para você também, viu, início de noite. Ô Zanotto, se você já viu aquele filme Fogo Contra Fogo, em que a polícia confronta com criminosos, é mais ou menos o que aconteceu, mas o cara estava sozinho. E eu vou te explicar, a cena de filme começou aqui em Campo Alegre, no Planalto Norte, vizinho nosso aqui de Joinville, e foi assim, o sujeito estava num carro, é um homem de 62 anos, e aí a polícia deu sinal de parada, só que ele não quis saber de parar, não. Deu linha, seguiu fugindo da polícia que foi atrás. Essa perseguição foi parar em Tarumã, estado do Paraná. Olha a distância percorrida, Zanotto. Quando o suspeito chega em Tarumã, no estado do Paraná, ele desce do carro e começa a atirar em direção a uma propriedade. A polícia não entendeu nada. Conseguiram deter esse suspeito, este homem então se rendeu e explicou para os policiais o seguinte, que a intenção dele era atirar contra um chacreiro, porque ele não estava conseguindo retirar o homem da sua propriedade. E aí a polícia aprendeu arma de fogo, munições, dois facões e também um telefone celular. Zanotto, dá para acreditar nessa história? Quando eu falo que aqui muitas coisas acontecem e que se assemelham a roteiros de cinema de ação, filmes de ação, é isso que eu me refiro, viu, Zanotto? É, ele era então uma relação de funcionário e patrão, é isso? O patrão que não conseguia tirar o chacreiro do local e resolveu dessa maneira a situação, disparando contra ele? Na bala, Zanotto. E tem um detalhe, a polícia estava percorrendo, a polícia estava atrás dele. Ao invés dele parar, se entregar, explicar para a polícia o que estava acontecendo, não, não. Ele foi determinado a continuar o trajeto, a atirar contra o chacreiro para expulsar o cara de lá e nem se preocupou com a atuação da polícia. Por conta disso, foi detido por tentativa de homicídio, Zanotto. É, não sei do antes, mas estava totalmente perturbado ele, né? A relação dele com o chacreiro foi tensa. Ele poderia ter terminado da pior maneira em morte, teria respondido por um homicídio.